Para você que acompanha nossas redes sociais, nós estamos agora em Frente Hospital Vale do Guaporé para trazer mais informações para vocês sobre o acidente grave com o condutor de uma motocicleta ali na Avenida Florespina Zambuja com a rua Manuel F. Pereira, onde um condutor de uma caminhonete acabou invadindo a preferencial e atingindo um motociclista que ficou em estado grave. Ele foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui para o Hospital Vale do Guaporé e agora por volta das 10h30 da noite ele foi encaminhado em estado grave para Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Segundo informações, ele teve traumatismo crâniano, quebrou o maxilar, quebrou o nariz, então está em estado grave e precisou ser encaminhado para a capital Cuiabá. Bastante gente estiveram aqui na frente do hospital, familiares, amigos, acompanhando a saída aí desta vítima, que ainda não conseguimos a identidade dele, mas creio que logo a gente vai conseguir a identidade dessa vítima, que foi encaminhada aí para Cuiabá em estado grave. Teve aqui também a polícia militar, estava aqui na frente, como você está vendo aí nas imagens, passando aí bastante pessoas aqui aguardando a saída dele. Ele já foi encaminhado então para a capital Cuiabá em estado grave e nós do Canal Diário continuamos acompanhando esse caso. Infelizmente, esse foi o terceiro acidente hoje aqui em Pontes de Lacerda e foi o mais grave. Todos os acidentes que aconteceram hoje, todos foram por causa que não respeitaram a placa de pare. Então, para você condutor de moto, para você condutor de veículo, pelo amor de Deus, vamos respeitar mais a placa de pare, porque já perdemos muitas pessoas, muitas vidas já se foram e nós não queremos perder mais. Para você que nos acompanha, recomendamos sempre a internet da SuperSoft Informática e também agradecemos o apoio da Cell Center Celulares. Vamos lá, vamos lá.